Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de edição em Adobe Premiere, meu nome é Léo Magratti e nesse tutorial a gente vai dar continuidade à nossa saga, à nossa série, falando sobre a atualização para a versão CC 2018. E ao meu ver, essa que a gente vai falar hoje é a maior novidade, que eles deram um pimp, deram uma melhorada, deram uma refinada na nova ferramenta Essential Graphics, que já estava bem legal na 2017, mas eles fizeram umas coisas bem revolucionárias e a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes eu queria deixar uma nota, Adobe Premiere, a edição em essência, curso completo de edição em Adobe Premiere. E para maiores informações, www.leomagrattiedit.com Vale a pena dar um confere no curso galera, então vamos ao que interessa. Eu prometi que eu ia falando algumas coisitas que são pouquinhas, algumas pequenas mudanças que tiveram, então eu vou falar uma que antes de a gente entrar nessa questão do Essential Graphics. Antigamente rolava uma questão com aquele cursor do mouse, tem aquela bolinha que se você gira para cima e para baixo, muitas vezes quando você estava aqui com a bolinha e você girava acidentalmente para cima e para baixo, esses tracks aumentavam e diminuíam. Agora para isso acontecer, você aperta com Alt. Alt, o Roll, aquela rodinha, ele faz assim, fica mais seguro, porque antigamente você fazia isso aqui acidentalmente. Então só você chegar no track que você quiser, apertar Alt e vir com a bolinha, eu achei bem legal. Então beleza galera, vamos lá ao que interessa. Eu vou vir aqui na minha Workspace Graphics para abrir o Essential Graphics, ou você pode vir em Window Workspace Graphics, ou pode vir em Essential Graphics, está aqui, beleza? Tem vezes que está rolando uma bugada, não é só, sei se é só comigo, que quando eu tento trocar de Workspace fica tudo cinza. Se isso acontecer com vocês, vocês veem em Window Workspace, reset to save a layout, ele vai voltar ao normal. Eu não sei se é uma bugada que vai melhorar na próxima atualização, mas está rolando comigo nessa nova versão. Mas o que chegou de novo está bem legal. Então vamos lá. Essential Graphics está aqui, tem os templates, lembra que a gente já falou naquele tutorial, para quem quiser saber sobre esses templates aqui, vocês podem assistir o meu tutorial. Tem tutorial sobre isso, eu vou deixar o link aí para vocês. Mas vindo aqui em Edit, galera, vou mostrar para vocês a novidade da ferramenta de texto, que ficou bem legal. Clicando no texto, eu vou fazer uma coisa bem simples para vocês entenderem na prática o que rolou. Vou criar aqui o meu slogan básico, Léo Magrath, e vou centralizar ele, lembra? Para quem quiser aprender a mexer nisso aqui, vocês dão um confere lá no tutorial, eu vou botar o link para vocês. Tem tutorial sobre isso aqui, explicando direitinho como é que funciona. O que chegou de novo é essa ferramentinha aqui e algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. A primeira grande novidade, por exemplo, se eu tivesse aqui duas linhas, Léo Magrath, e tivesse aqui embaixo Edit. Se eu tivesse, por exemplo, na versão 2017, eu vou pular para lá para vocês darem uma olhada, a versão 2017. Vou fazer a mesma coisa para vocês verem o drama, olha só, se eu escrevesse aqui Léo Magrath, ó, estou na versão 2017, tá, galera? Vou botar Edit, e eu quisesse, por exemplo, Selection Tool, tá? Selection Tool para movimentar a camada. Se eu quisesse selecionar as duas camadas ao mesmo tempo para mover elas, por exemplo, uma para cá, eu teria que pegar uma e jogar aqui, e a outra eu jogar aqui, por exemplo. Ele não deixa eu pegar duas camadas ao mesmo tempo. Na versão 2018, que chegou para bombar, você clica com as duas com Shift, e você, com Selection Tool, que está aqui, consegue arrastá-la as duas ao mesmo tempo. Isso aqui já é uma novidade que tem na versão 2018. Então, eu vou, no caso, deletar o Edit, e vamos falar sobre a outra novidade. Vou centralizar vocês, botei vocês aqui no centro, e a segunda questão que ficou muito interessante, eu vou partir primeiro do problema para trazer a solução. Então, voltando aqui para o meu 2017, eu gosto de mostrar para vocês a integração, as mudanças na veia. Vou tirar o Edit, vou botar o Leo Magrath, e vou centralizar ele. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. Aumentar você, e vou botar você aqui em 75%. Eu vou criar um sólido, vou fazer uma coisa bem básica, que está bem na moda. Então, eu vou criar aqui um... Vamos ver um Rectangle. Beleza? Vou trazer você para cá. Estamos na versão 2017, tá, meus amigos? Só para mostrar para vocês o que está rolando de bom na prática. Vou botar o Shape lá para trás. Beleza? Vou centralizar o meu Shape. Está centralizadinho. Vou botar o Shape... Eu vou tirar o fio dele, na verdade. Eu vou deixar ele em branco. Só vou adicionar um Stroke. Botei o Stroke. Aumentei um pouquinho de Stroke. Ele vai fazer essa barrinha. Está vendo, galera? Bem legal, né? Bem charmoso. Arrastei para o lado. Agora, eu vou voltar para o nosso Fit. Agora, por exemplo, se eu quisesse, na versão 2017, botar isso aqui no cantinho, olha que drama. Eu vou ter que pegar o Léo Magrath, trazer para cá, e trazer você para cá. Né? Só que aí você vai falar assim para mim, pô, Léozinho, você vai fazer isso dessa forma, que você vai criar o seu Stroke. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora na versão 2018. Olha só que coisa legal que surgiu para a gente. Vou criar o meu Rectangle. Beleza? Vou botar ele aqui. Vou fazer isso aqui agora rapidinho, tá, galera? Vou jogar lá atrás. Vou tirar o fio. Vou botar o Stroke. Um pouquinho de Stroke. Vou centralizar ele. Aí você vai falar, ah, você pega os dois com o Shift e leva para lá. Pô, funciona também. Mas qual é a grande novidade aqui que eu quero mostrar para vocês, galera? É esse Responsive Design Position. Essa ferramentinha aqui é genial. O que acontece? Se eu pegar o meu Shape, que é esse Stroke aqui, e vir nele Pin 2, eu vou, tipo, atrelar ele ao Léo Magrath. Então, esse box está atrelado ao Léo Magrath. Então, como é que funciona essa ferramentinha? Você vai atrelar o Léo Magrath no Shape. Eu vou pegar o Shape, vou atrelar ele ao Léo Magrath. Só que aí não vai rolar se você fizer só isso. Você tem que indicar ele aqui nesse alvo, ó. Eu vou clicar no azulzinho. Bem no centro. Você pode clicar, você pode juntar ele em qualquer vértice. Eu vou explicar isso depois para vocês melhor. Por isso que eu quis fazer em pequenos tutoriais para poder aprofundar com vocês. Então, agora, se eu quiser movê-los... Opa, desculpa, porque eu movi o Shape. Se eu quiser mover o Léo Magrath, o box está atrelado a ele. Então, eu vou centralizar o Léo Magrath. Vindo em Shape, você pode, por exemplo, centralizar só em cima, só do lado, tá? Mas eu gosto de botar no centro. Não esquece de acionar o botãozinho. Não esquece de acionar o alvo, tá bom? Léo Magrath. O Shape está filho do Léo Magrath. Agora, Léo Magrath é o pai. E o que é mais interessante agora, para mim, ao meu ver, disso aqui, além de eles estarem linkados, é o seguinte. Se eu quiser botar, por exemplo, em Léo Magrath, nessa camada e quiser escrever Edit, o box acompanha. Olha só. Edit. Eu vou centralizar vocês. Olha que genial. Se eu quiser, por exemplo, apagar o Edit, centralizar o Léo Magrath e botar o Edit embaixo, Sensacional, né? O box acompanha. Se eu quisesse fazer isso na versão 2017, eu vou mostrar para vocês o drama. Versão 2017. Beleza? Eu vou centralizar o box. Olha só. Já começa o drama, já começa aí. Vou centralizar o Léo Magrath. E agora eu quero escrever o Edit na parada que eu dei mole e esqueci de escrever o Edit. Então eu vou vir aqui. Olha o drama acontecendo. Eu tenho que clicar Edit. Aí ia complicar. Aí ia ficar chora neném. Aí ia ter que pegar o Shape. Ia ter que Selection Tool. Esticar o Shape. Aí... Né não? Sentiu, galera? Como é que a brincadeira agora ficou molezinha? Então, por exemplo, Léo Magrath Edit. Eu posso fazer uma brincadeira de, por exemplo, muito mais fácil. Com o Léo Magrath Edit. Pegar o Léo Magrath Edit mesmo com Selection Tool, por exemplo. E jogar ele aqui em cima. Aí. Beleza, galera? Responsive Design Position. É assim que serve. Não esquece de marcar o que você quer que fique atrelado. Tá? Só um outro exemplo muito básico aqui. Só para repassar. Só para repassar. Muito rápido. Léo Magrath. Opa. Eu vou tirar você. Vou arrastar você para cá. Vou criar um novo layer. Léo Magrath. Centralizo o meu querido Léo Magrath. Pum. Por exemplo, edição. E, por exemplo, puxar aqui. Eu posso puxar você para cima. Com o Position. E botar o... Edição. Pum. A parte de cima. Do Léo Magrath. Ó. Vertical. Se eu pegar o Léo Magrath. E mover. Olha só. Ele está atrelado. Só aqui em cima. Se eu mexer para o lado. O Léo Magrath sai. Ó. Tá vendo? Então, é interessante você ficar antenado. Na hora que você for puxar. Que você tem que clicar no centro. Se você quiser que ele centralize tudo. Beleza, galera? Então, outra coisa que ficou muito legal nessa nova versão The Text. É o seguinte também. Mais uma vez, mostrando para vocês porque eu estou dividido em pequenos tutoriais. Porque é muita coisa legal na ferramenta de texto. Por exemplo, aqui tem uma coisa bem legal agora. Isso aqui mudou. Então, você tem o preview das letras. Na versão 2017 não era muito didático isso aqui. Nunca foi muito didático. Então, voltando para 2017 para a gente comparar. 2017. Se você vier aqui e quiser botar uma letra. É uma coisa assim meio brusca. Tem que com uma setinha e tal. Então, na 2018. O negócio ficou muito mais didático. E tem a possibilidade de você botar estrelinha nas que você gosta. Você bota essa estrela aqui. É o Favorites. Que aí quando você, por exemplo. Botar aqui filtro. Estrelinha vai estar só as suas favoritas. Então, isso já é uma outra novidade. E para fechar com chave de ouro. Eu vou mostrar para vocês aqui a ferramentinha sensacional. Digamos o seguinte, meus amigos. Eu vou fazer um exemplo prático para vocês. Que você tem aqui uma camada normal. Leo Magrath. Vou centralizar você. Vou botar o Pan Behind lá. Está lá no centro. Porque eu vou fazer essa animação de scale a partir do centro. Se vocês quiserem saber mais sobre essa ferramenta. Tem tutorial. Vou deixar o link para vocês. Então, agora eu vou fazer a animação de scale básica. Deixei aqui o meu centro. Botei meu cursor onde eu quero que comece a minha animação. Vou lá em scale. Então, vim aqui embaixo. Cliquei no meu reloginho. Botei esse meu primeiro frame em 170. E vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. E vou botar aqui 100. Beleza? E aí eu vou botar um easy in clicando com o botão direito. Para ele dar aquela suavizada na entrada. Eu clicando na minha camada. Se eu quisesse, por exemplo, dar uma encurtada nessa camada aqui. Eu ia perder os frames na versão 2017. Então, eles criaram. Eles foram geniais. E criaram essa ferramentinha Responsive Design. Time. Tem o Position e tem o Time. É só selecionar um clique na camada que você quer. Que ela vai aparecer aqui. Então, isso é Intro Duration e isso é Outro Duration. A introdução da sua animação e a saída da sua animação. Vou fazer uma animação de saída aqui também. Para vocês verem. Então, nesse caso, ele está em 100. Eu vou vir aqui no finalzinho. Vou dar um zoom. Segurei a minha camada. Vou clicar aqui com o meu reloginho. Lá no meu scale. Então, ele já está em 100. Vou botar na bolinha. Então, dentro de alguns frames, ele vai para 170 de novo e desaparece. Beleza? É só para demonstrar aí o princípio da coisa. Beleza, galera? Sem maiores delongas. Se eu quiser diminuir esse quadro agora, eu tenho essa incrível ferramenta com o Responsive. O Intro e o Outro Duration. Se eu der o Intro, por exemplo, aqui embaixo. Vou descer a minha setinha. Vou botar o Intro. Foram 6 frames, eu acho. Ele já vai deixar essa bolinha aqui para a gente ver melhor. Então, eu vou esticar a minha Workspace para cá para a gente ter mais visualização. Tá bom, galera? Só para uma questão de visualização mesmo. Então, vindo aqui, eu tenho... Está vendo que ele ficou cinza? Aqui em cima também. Eu posso jogar para cá também esse cinza. Está vendo? É justamente esse Outro Duration que é... Ele vai preservar a sua animação de que frame. Chego um pouco para o lado aqui. Vou lá no meu Outro, que é a saída. Vou botar aqui, no caso, 6 frames. Aí, você ajusta depois um pouquinho. Vem para cá. Joga um pouquinho para cá. Se eu quiser mexer na duração desse clipe. Diminuir ele um pouco, ó. Você repara até que ficou cinza aqui também, ó. A minha animação está preservada, ó. De saída e de entrada. Olha só. Olha só. Se você fosse fazer isso na outra versão 2017, você ia ter que refazer os keyframes. Tem mais uma coisinha que chegou aí nessa ferramenta de texto que eu vou falar na semana que vem. E a gente encerra aí a nossa... Essa nossa saga de atualização do Premiere. Não deixe de se inscrever no canal para ficar antenado nas novidades. Não deixe de dar like no vídeo, que é o chapéuzinho, é o termômetro, que a gente vai avaliando as condições. E não deixe de dar confere também em leomagrathedit, www.leomagrathedit.com Que o curso, a do Premiere, a edição em essência está bem completo e o curso está valendo. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leo Magrath e a gente se encontra nos próximos tutoriais. Aquele abraço.